Os cursos disponíveis para esse mês agora, nós estamos hoje em Filadélfia com o curso de rédea, lá no sítio Beiral, e nós temos para a próxima semana casqueamento e ferrageamento no NAC, e para o próximo mês nós temos o curso de drone no NAC também. A semana passada tivemos na Terra Roxa, e esses dias atrás fizemos também o curso no Rio do Ouro, manejo de gado de corte. Na Gleb Iracema 3 tivemos o derivado de leite, de maneira que nesses últimos dias a gente teve seis cursos ministrados em nome do Sindicato Rural do Senar Mato Grosso, totalmente gratuito para o produtor rural, e nós estamos trabalhando para o segundo semestre, já solicitamos 35 cursos que serão ministrados aqui na região nossa, aqui de Juína, que compete Filadélfia, Terra Roxa e aqui no NAC também. São 35 cursos que vão ser ministrados no segundo semestre. Para quem tem interesse em fazer esses cursos, como deve fazer? Só ligar no 3566 4107, fala com a Fátima, faça a inscrição, e a pessoa pode falar o curso que ela precisa fazer, e se nós não tivermos ele na grade, nós vamos atrás para poder fazer esses cursos também. Ministramos um curso também, semana retrasada, na Fazenda Continental, também tivemos curso lá, com a qualificação dos colaboradores daquela fazenda, e o Sindicato Rural e o Senar está sempre à disposição do produtor rural para atender o produtor rural.